Lebron vibra muito com a vitória sobre os Celtics, foto, Gregory Chamos, Get Images, Lebron James não está disposto a facilitar o fim de sua hegemonia na conferência leste da NBA, a liga americana de basquete. Não importa o quanto se mexeu no elenco do Cleveland Kevallis durante a temporada ou o fato de perder Kevin Love com suspeita de concussão, depois de apenas 5 minutos de jogo. Nem mesmo um jogador do tamanho de Larry Nancy Jr. cair sobre a sua perna e silenciar o ginásio por alguns instantes, o rei segue de pé. Nesta sexta-feira, ele carregou o time na vitória por 109 a 99 sobre o Boston Celtics, igualou a série e levou para o sétimo e último jogo, domingo, em Boston, a disputa da vaga na decisão da competição contra o vencedor do Oeste. Jogo 7 são as duas melhores palavras em esportes, disse Lebron, logo depois do jogo, antes de sair de quadra em entrevista à ESPN americana. Foram 46 pontos de Lebron James, com 5 bolas de 3 convertidas em 7 tentativas, duas delas cruciais para garantir a vitória. Ele ainda pegou 11 rebotes, 3 deles ofensivos, deu 9 assistências, conseguiu 3 roubadas de bola e deu um toco sensacional em Terry Rose e E, bem ao seu estilo para matar um contra-ataque. Tudo isso em 46 minutos de quadra, para quem deu demonstrações de cansaço no jogo 5, a prova de que o rei ainda tem gás foi dada pelo próprio. O toco de Lebron sobre Terry Rose e E, foto, Gregory Chamos, Get Images, o trabalho de Lebron ficou ainda mais complicado depois de Kevin Love sair de quadra com suspeita de concussão depois de uma trombada com Jason Tatum com apenas 5 minutos jogados. E os Celtics ainda tiveram um primeiro quarto bem diferente dos anteriores em Cleveland, dominando o confronto principalmente com Jay Lembral, que marcou 15 de seus 27 pontos no período. Mas o banco de reservas dos Cavaliers deu o ar de sua graça em um momento delicado do confronto. Defe Grimm assumiu boa parte dos minutos de Love e marcou 14 pontos e deu 2 tocos. Larry Nancy Jr. contribuiu com mais 10 pontos. Titular na armação, George Hill teve seu melhor jogo nos playoffs desta temporada, com 20 pontos. Algumas situações mostraram a disposição dos Cavaliers em não permitir a queda do time em casa na competição. Caio Alcorver, conhecido pelos seus arremessos de 3, demonstrou dedicação na marcação e ainda ganhou uma disputa de bola ao alto de Aaron Baines, o pivô dos Celtics. LeBron também não se entregou, mesmo depois de dar um susto na torcida ao cair na quadra segurando a perna direita. Mancando na sequência, o rei seguiu destruindo o jogo. LeBron no seu momento de dor no jogo, foto, Gregory Chamos, Getty Images, os Celtics até reagiram depois de ver os Cavaliers abrirem uma vantagem de 16 pontos no terceiro quarto. Reduziram para 7 a pouco mais de 2 minutos do fim, mas LeBron mostrou sua pontaria para converter decisivas bolas de 3, duas vezes seguidas diante da marcação do calouro Jason Tatum, que havia sido a estrela do jogo 6 e, desta vez, terminou com apenas 15 pontos. Rosi foi o cestinha de Boston com 28 pontos, além de 7 assistências. A resposta dos Cavaliers aconteceu com LeBron ovacionado ao ser substituído pela segunda e última vez no jogo a 57 segundos do fim. Agora, a expectativa pelo seu possível último jogo com a camisa do time de Cleveland continua com a dúvida sobre a participação de Love e como os seus coadjuvantes podem colaborar em Boston, o que ainda não aconteceu na série para prolongar a participação do rei e levá-lo a mais uma final da NBA. Kevin Love caído depois do choque de cabeça com Tatum, foto, Jason Miller, Get Images, segundo, Boston Celtics, 3x3, Cleveland Cavaliers, quarto.